Música Foi iniciada nessa quinta-feira, 19 de setembro, a greve dos bancários. Caixa Econômica Federal e Banco estão em greve até tempo indeterminado. A categoria cobra reajuste salarial. Estamos aqui com o gerente da Caixa Econômica de Viçosa, José Antônio Vivaldo, e ele vai explicar pra gente quais as reivindicações da categoria para o início da greve. Os bancos ofereceram 6,1%. Os bancários deflagraram greve em todo o Brasil. A partir de hoje, estão reivindicando 11,93%. As agências dos Correios estão em greve, mas Viçosa não aderiu ao movimento. A informação é que eles não querem paralisar as atividades no município que atende toda a região do Vale do Paraíba. Imagens de Jorge Gomes, Sidney Atavares, para o portal Vale Agora Web. Imagens de Jorge Gomes, Sidney Atavares, para o portal Vale Agora Web.